E aí, galera do primeiro ano, um vaguinho aqui para mais uma aula de Sociologia, hoje com conteúdo Raça e Etnia, lembrando que esse capítulo 7 aborda vários conceitos para a gente entender as diferenças dentro da sociedade, ok? Então, tema bem curto, bem fácil de entender, vamos lá. Raça e Etnia, lembrando que esses conceitos foram evoluindo dentro da história, por exemplo, o conceito de raça, a gente deve entender que o conceito de raça é um termo que não é mais utilizado dentro da Sociologia, dentro da Biologia, porque gera preconceito e gera hierarquia, certo? Mas inicialmente, ele foi utilizado para classificar grupos de pessoas, principalmente em função da cor da pele, dividiam a lei em branco, amarelo e negro, então vai gerar muito preconceito, na época, vai gerar uma hierarquia. Então, na atualidade, reconhece a existência de apenas uma raça, que é a raça humana, ok? Então, como fazemos para diferenciar os povos? Através da questão étnica, grupos étnicos, ok? Então, é formado por pessoas unidas em torno de interesses comuns e que compartilham a mesma etnicidade. Lembrando que, normalmente, a questão dos grupos étnicos vão estar ligadas a minorias, e aí vai estar ligado também a movimentos sociais, que foi o conteúdo que a gente viu na última aula. Então, fiquem atentos a isso. Então, hoje, para diferenciar os grupos, os povos, utilizamos as características culturais, as características étnicas, beleza? Outros conceitos aí que vão ser abordados neste capítulo é genocídio e etnocídio. Não é muito fácil. Genocídio, eliminação parcial ou total de um povo. Quando falando de genocídio, vamos lembrar, primeiramente, ali, o holocausto, a perseguição de Hitler em relação aos judeus, certo? Na Segunda Guerra Mundial. Então, foi um genocídio, ok? Vamos lembrar também, quando os europeus chegaram aqui na América, mataram muitos ameríndios, então, também foi um genocídio, ok? Ao mesmo tempo, muita gente confunde genocídio e etnocídio. O etnocídio é quando um povo dominante, um grupo dominante, ele quer que ajustar o outro grupo que está dominado dentro da sua forma de civilização, desculpa. Então, isso é um etnocídio. Ele não quer eliminar o povo, ele quer eliminar a cultura daquele povo, certo? Aí, vamos lembrar da colonização também, quando os jesuítas queriam ali impor a forma de civilização, a religião aos índios, ok? Então, genocídio, eliminação parcial total de um povo e etnocídio, isso é para lembrar da questão cultural, isso é eliminar a questão cultural e não o povo em si, beleza? Passando aí, vamos entender a questão da segregação, pessoal. Segregação, lembrando, existe assimilação, quando um grupo dominado vai assimilar a cultura do grupo dominante, de forma voluntária ou de forma forçada, certo? E existe a segregação, quando é separado, quando o grupo é separado. Por exemplo, quando falamos em segregação, vamos observar ali o apartheid na África do Sul, onde tínhamos ali os negros separados de os brancos. No ônibus, quem ficava na frente ali os brancos, os negros atrás, tinha a questão das escolas, os bairros e tudo. Vamos lembrar também os Estados Unidos, aconteceu também isso nos Estados Unidos, não é muito comentado, mas aconteceu da mesma forma nos Estados Unidos. Por exemplo, essa imagem dos bebeduros eram diferentes, né? Então, isso vai gerar, obviamente, muito preconceito. Então, por exemplo, ocorre quando a sociedade em que um grupo étnico está inserido nos separa fisicamente do grupo dominante, ok? Lembrando que a questão étnica, ela pode muito bem se sentir separado, ou também separado no grupo. E aí nós temos essa segregação, o quê? Voluntária. Acontece nos Estados Unidos também, um grupo conhecido como Amish, eles separaram do resto da sociedade, eles não querem viver nessa sociedade atual. Então, eles vivem como se estivessem no século XIX, tem mais de 100 mil componentes. Então, é uma forma de segregação voluntária. Então, vimos que existe a assimilação, existe a segregação, certo? Fique atento a esses conceitos aí. Lembrando que a segregação é um contexto que gera muito preconceito. A gente pode observar de forma crítica, não só envolve ali o passado, a gente observa isso em relação aos muros que são criados para dividir países, a gente observa a questão dentro dos grandes centros urbanos, onde todo mundo é segregado ali, né? Existe uma classe mais alta que vivem segregados de condomínios, separados do resto da sociedade. Então, a gente vai observar a segregação em diversos aspectos, ok? Beleza? Passando aí, vamos observar outros conceitos que geram diferenças, gera discriminação, né? Como o racismo em relação ao julgamento em relação ao cor da pele. Então, a gente vai observar o racismo em diversas situações no Brasil. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. A gente vê isso no nosso cotidiano o tempo todo, certo? Vamos observar o preconceito, né? Que é um pré-julgamento em diversas situações. O nome já diz, é o pré-conceito, é um pré-julgamento em diversas situações. Temos os estereótipos. Os estereótipos, as pessoas generalizam a questão cultural. Por exemplo, todo brasileiro é corrupto, todo brasileiro é malandro, todo baiano é preguiçoso, que nunca ouviu essa expressão. Então, isso gera preconceito, né? Esses estereótipos são criados dentro do conceito cultural, certo? Então, até o conceito de cultura é muito criticado por isso, que gera muitos estereótipos, certo? Então, fica atento a isso. Todo esse conjunto aí de conceitos, de fenômenos que ocorrem dentro da sociedade envolve a discriminação, certo? Lembrando que os estados, os países estão fazendo para proibir e coibir esse tipo de ação, obviamente, são as ações afirmativas. Quando falamos em ações afirmativas, são ações para amenizar esse tipo de discriminação, ou seja, amenizar ou acabar com esse tipo de discriminação de preconceito. E aí, a gente vai lembrar logo do que ele diz, as ações afirmativas das cotas. Eles não querem atingir diretamente os anti... Digamos assim, não são políticas antidiscriminatórias, né? Eles não querem atingir as pessoas que são... que discriminam. Eles querem amenizar o contexto. Querem prevenir que não ocorra esse tipo de discriminação dentro da sociedade. Então, são ações afirmativas, como as cotas. Eles querem eliminar esse tipo de injustiça social. E já as ações discriminatórias, ali, atuam de forma repressiva, né? De forma punitiva, né? Então, é de forma direta ali. Então, temos as ações discriminatórias, antidiscriminatórias, e temos as ações afirmativas, que a gente coloca ali as cotas, como o maior exemplo aqui no Brasil, que busca eliminar as injustiças ali culturais, sociais, econômicas, dentro da sociedade, certo? Então, esse é o objetivo ali das ações afirmativas, que surgiu ali nos Estados Unidos na década de 90, e se falhou pelo mundo todo, ok? Então, esse é o sentido sociológico. Quando a gente fala em discriminação, vai muito mais além do que a gente imagina. Então, esse é o sentido sociológico. A palavra discriminação refere-se a atos de segregação e de violência simbólica em relação a indivíduos de determinada coletividade, em razão de suas características étnicas, filiação religiosa, orientação sexual, pertencimento a determinados universos socioculturais, ou envolvimento em... com necessidades especiais, por exemplo. Então, vai muito além do que muita gente imagina no contexto de racismo, etc. Então, a discriminação é vista dentro da sociologia de uma forma mais ampla, que envolve diretamente a questão da desigualdade. Por exemplo, violência simbólica. Violência simbólica, que é um conceito de Pierre Bourdieu, que a gente vai estudar muito ainda no ensino médio, fala um pouquinho sobre os símbolos que são criados dentro da sociedade, e esses símbolos não conseguem ser absorvidos por todos. Isso gera o que? Uma violência simbólica. A gente vai observar isso dentro da questão do Enem, por exemplo. O Enem, que está gerando uma polêmica muito grande na atualidade, muitas pessoas, felizmente, não estão conseguindo estudar. E isso é uma violência simbólica, porque outras pessoas estão tendo todas as oportunidades para estudar, com videoconferências, com videoaulas, etc. A gente vai fazer uma comparação aí. Então, isso gera uma violência simbólica. O símbolo que o Enem se tornou gera uma violência simbólica, porque muitas pessoas não vão ter artifícios para conseguir chegar, oportunidades para você chegar ao êxito ali no Enem. Isso envolve vários aspectos. Então, vamos lá. Quando falamos em cultura, quando falamos em amenizar esse contexto ali com as ações afirmativas, isso porque a gente observa o tempo todo ali essa questão antinocêntrica do preconceito cultural, porque as pessoas não entendem que existe uma diversidade cultural. Então, quando pensamos na diversidade cultural, a gente fica com os elementos culturais de cada sociedade fazem um sentido próprio em seu sistema cultural. Então, a gente não pode comparar, certo? Por exemplo, eu não posso comparar a cultura ali do Iraque com a nossa. Por exemplo, é muito complexa, totalmente diferente. Eu não posso comparar o nosso país com a Índia, por exemplo, uma cultura bem peculiar, certo? Para eles, aquilo é o correto. Para a gente pode ser um absurdo, mas para eles, aquilo é o correto. Eles aprenderam isso no processo de socialização, certo? Então, na visão deles, isso é o correto. A gente não pode comparar. Se a gente compara, se a gente supervaloriza os nossos padrões em relação aos deles, a gente está sendo o quê? Etnocêntrico. Isso é um preconceito cultural, beleza? Então, é isso, galera. Conceitos bem básicos. Valeu! Curtam o vídeo, compartilhem com os colegas, comentem, certo? Para a gente continuar fazendo esse trabalho legal para vocês. Beleza? Valeu!